E aí, será que os jogos influenciam a mente dos nossos jovens? O Corey sempre esteve errado? Bom, é isso que a gente vai ter que descobrir aqui hoje. O que eu vou trazer aqui pra vocês é algo extremamente interessante. Então é necessário que você fique até o final. Curta e se inscreva, me venha da sua alma. E se possível, passe todos os bens da sua família pra mim. Bom, vamos lá. Recentemente eu vi que vai lançar um filme do Gran Turismo, de jogador a corredor. Esse filme é muito interessante, porque assim... Ele tá trazendo a premissa de que um gamer de jogos de corrida, de jogo do Gran Turismo no caso, conseguiu virar um corredor na vida real. Sim, um corredor, aquele que faz vrum, vrum. Eu já corri nessa pista mais de mil vezes no jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Porque sim, ele é baseado em fatos reais. E aí que a gente vai trabalhar a ideia de que se jogos influenciam ou não a mente dos nossos jovens. Pra isso, a gente vai ter que falar da GT Academy. GT Academy é uma competição onde 30 jogadores profissionais de Gran Turismo têm um sonho só em comum. Vencer. Se tornar um corredor profissional e participar da equipe da Nissan, na famosa corrida das 24 horas em Dubai. É exatamente isso. Qualquer competidor que demonstrar o mínimo de habilidade, ele tem a chance única de se transformar em um corredor e um competidor na vida real. E a pista de 24 horas de Dubai é legal, viu? É bem bacana. Uma chance única de um gamer todo fodido e ferrado conseguir se transformar em um corredor na vida real. Ou seja, podemos dizer que o jogo Gran Turismo teve certa influência na vida desses competidores que decidiram entrar na GT Academy, vocês não acham? Todos os participantes da GT Academy participam de uma competição virtual. Eles são separados por regiões. E o melhor de cada região vai pro Reino Unido. No centro de treinamento da Nissan pra poder dirigir um carro de verdade. Exatamente. O virtual interferindo na vida de um jovem ou de uma jovem e conseguindo, talvez, realizar o sonho desse jovem e se transformar em um piloto na vida real. E é claro, não é simples assim você transformar um gamer fodido e filho da puta em um corredor foda. Entendendo, pau no cu? Ao todo, o GT Academy tem quatro fases. A qualificação, as finais, o Race Camp e o Driver Development Program. E é esse o último estágio que realmente vai levar os competidores pra um carro de verdade. E eles são ensinados a várias técnicas de automobilismo, de pilotagem, vroom vroom, em diversas modalidades. E sim, alguns dos competidores do GT Academy realmente se tornaram pilotos de verdade. Óbvio que não é simples assim. Você tem que ser treinado, você participa também de um ambiente virtual pra experimentar como é estar dentro do cockpit de um carro. E vai por mim, é bem diferente, por mais que a simulação ali seja bem feita, é muito diferente a simulação da vida real. A única parte ruim da simulação é que eu não posso atropelar ninguém, igual eu faço na vida real. Você, se tivesse a oportunidade de se tornar um corredor na vida real, e aí? Tu iria? A melhor parte do automobilismo, com toda certeza, é você causar algum tipo de acidente com o seu rival. Assim fica até mais fácil de ganhar corrida. Também exige que você faça várias provas físicas, porque como eu disse, não é simples assim você dirigir um carro em alta velocidade. A experiência aqui no campo de treinamento tem sido realmente muito interessante. Tem um menino aqui que a gente faz bullying, ele tá até com depressão, desistiu, já voltou pra casa. Então assim, tudo aqui é muito fantástico. Essa parte eu não pesquisei, mas eu vou falar só de forma leiga das coisas que eu acho. Imagino que o cockpit de um carro, que é o interior de um carro de corrida, ele deva fazer um calor do caralho, tá ligado? Um calor desgraçado. Então os competidores, eles têm que ser preparados pra tudo, porque são pessoas que nunca tiveram quaisquer treinamentos na vida real pra poder entrar dentro da porra de um carro. E sem falar que esse tipo de esporte não é um esporte lá muito seguro. Já ocorrem e ocorreram e vão continuar a ocorrer diversos acidentes envolvendo esse tipo de esporte. Eu não preciso lembrar vocês que ser piloto profissional já tirou a vida de um dos maiores heróis que a gente já teve aqui no Brasil, que é o Ayrton Senna, que é um cara foda. O Ayrton Senna era pica, rapaziada, pica. Sabia que quando o Ayrton Senna veio a óbito, pessoas lá no Japão choraram quando escutaram a notícia? Tem até bagulho que já apareceu no jornal. Eu não vou colocar aqui na tela, se você quiser, você pesquisa. Eu não tô aqui pra ser o seu professor, ser o filho da puta. Você tá achando que você tá falando com quem, seu arrombado? Você quer que eu te dê tudo de bandeja? Vai pesquisar, caralho. Você tá achando que é o quê? É uma aula? Eu virei professor agora pra ficar educando. A gente tem aqui uma situação única na vida de qualquer gamer que goste de jogos de corrida. A oportunidade de você virar um piloto profissional. E aí, esse jogo influenciou diretamente na vida dessa rapaziada? Hum, não sei. Existem muitas questões aí, não é mesmo, rapaziada? E aí, o jogo influenciou essas pessoas a se tornarem pilotos de corrida? Essa influência poderia ser negativa? Afinal, ser um piloto é perigoso? Bom, vamos falar da atração principal desse vídeo aqui. O homem, o mais vitorioso. Que, inclusive, é a pessoa que está sendo inspiração pra esse filme que eu citei no começo. Porque eles vão contar a história desse jovem. Jean Motherborn. Eu não sei falar o nome dele. O mito, a lenda que foi de gamer pra corredor. Eu diria que foi o maior trunfo, a maior conquista que a GTA Academy já teve. Ele, atualmente, é um piloto de automobilismo que nasceu em 9 de setembro de 1991, em Darlington, na Inglaterra. Ele tem uma história notável no automobilismo, porque ela é muito inusitada e ele teve uma ascensão até que rápida. O Jean, inicialmente, não sonhava em se tornar um piloto profissional do automobilismo. A sua paixão era do futebol, porque o seu pai foi um jogador de futebol. Porém, tudo mudou em 2011, quando ele conheceu a tão ilustre que a gente estava falando aqui no vídeo, o GT Academy. Que, mais uma vez, é uma parceria entre a Nissan e a Playstation, pra poder encontrar talentos no mundo virtual e transformar eles em piloto de verdade. A gente está falando aqui, rapaziada, de um cara que foi de gamer a piloto profissional e conseguiu ganhar até uma certa notoriedade por conta disso. Bom, então, o nosso amigo Jean decidiu dar uma chance lá pra GTA Academy. E ele competia em jogos, né, no Playstation dele ali, e ele acabou se destacando. Ele conseguiu a sua classificação e chegou até os últimos finalistas lá, né, onde ele competiu com outros jogadores. E ele ganhou, ele ganhou o GT Academy. E isso levou que ele tivesse um preparo, ele teve que passar por um treinamento físico extensivo, pra poder se tornar um piloto na vida real. Então, ele teve que treinar igual um arrombado. Ah, eu tenho que ficar treinando igual um filho da puta o dia inteiro, enquanto esse bando de arrombado me grava aí. Inclusive, vai tomar no seu cu, tá? Mas tirando isso é fantástico, eu tô aprendendo muito com a arrombada da sua mãe. Ela é muito gostosa. Porque, como eu disse, né, o filho da puta, não é simples assim você se tornar um piloto de corrida. Você, de gamer, virar piloto do dia pra noite. Não é simples assim, né? Você é burro. Em 2012, nosso parceiro Jean fez a sua estreia no automobilismo, competindo na Fórmula Renault e na Fórmula 3. Tem um fimose de 23 centímetros. Ele teve uma adaptabilidade muito rápida. E as habilidades excepcionais desse cria, desse mano, logo chamaram a atenção da garrapaseada do automobilismo. E a gente tem nuances aqui, porque assim, imagina como é pra um dos competidores ver um cara que nunca treinou na vida, de repente se tornando o piloto na vida real. Um cara que jogava um joguinho e se transformou em um piloto na vida real. Devia rolar uma rivalidade ali, fudido. Os caras não deviam curtir muito ele, não. E se fosse eu, não curtiria ele também, não. Se fuder, ele saiu do joguinho e quer virar piloto do nada. Se fosse eu, filho, na primeira oportunidade que eu tivesse, aí o carro dele ia passar do lado e pum. Uma travinha só, ele capotava e eu ganhava a corrida. Enfim, ele continuou progredindo na carreira dele, né? Ele ganhou uma corrida aqui, outra corrida ali. Incluindo a GP3 Series e as 24 horas em Le Mans. Um dos momentos mais significativos na carreira desse mano foi quando ele competiu na série de resistência, né? Lá no Japão, na Super GT. E ele competiu ao lado de um mano que é considerado até uma lenda. Satoshi Motoyama. E a gente vinha, nosso parceiro Jean, ele venceu a corrida de abertura, a GT300. Essa vitória aí não tornou ele apenas um destaque lá na rapaziada. Também deixou ele bem popular com a galerinha do Japão, tá entendendo? E depois disso, o Jean, ele continuou a carreira dele, competindo em várias outras modalidades, né? Ele sempre parecia ser uma pessoa que se adaptava bem a qualquer equipe, qualquer competição que os caras botavam a ele. O Jean é um exemplo de como alguém do virtual conseguiu se tornar uma pessoa excepcional, um profissional excepcional na vida real. Esse mano provou que com o treinamento certo e com a oportunidade certa, você é capaz de conseguir qualquer coisa. O Jean, ele não é apenas um exemplo pra diversas pessoas, pra diversos jovens que querem começar no automobilismo. Ele é o mais vitorioso, de diversas formas. Ele é a maior conquista, o maior talento que a GT Academy já encontrou. Você tem noção que ele venceu uns 90 mil competidores quando ele tava lá jogando no mundo virtual dele, lá pra poder participar da Nissan e tals? Da Nissan não, né? Mais especificamente da GT Academy. O nome dele já foi cotado, por exemplo, pela Fórmula 1. O que a gente tem aqui é um exemplo não só de treinamento e de esforço. Isso é talento. O jogo virtual revelou um talento. Um talento, um dom, um gift, porra. E aí a gente entra na questão. E aí, Corey, você tava errado, bunda mole? E aí, os jogos influenciam? De certo modo, os jogos influenciam. Mas não da forma sensacionalista, como aquele mano que deixou claro, né? Não da forma negativa, como aquele cara deixou expresso. Jogos influenciam você positivamente. O jogo quer te causar sensações. O caso do Jean é especial. Você não vai jogar Homem-Aranha e, de repente, vai virar um Vingador. Você não vai jogar Minecraft e virar um Pedreiro. O Jean, ao meu ver, ele é algo chamado Exceção à Regra. Por que ele é diferente dos outros gamers? Porque o Jean participou de uma competição especial que, no final, ia treinar ele pra poder se tornar um piloto na vida real. Ele aprendeu muita coisa jogando, mas ele nunca ia saber, ele nunca ia conseguir tocar num carro na vida real se ele não tivesse tido treinamento adequado pra isso. Ou seja, o jogo serviu de inspiração pra ele, pra muita coisa. Ele conseguiu realizar um sonho. Por exemplo, se você jogar Minecraft, você pode se interessar pelas construções e virar um arquiteto, sei lá, um engenheiro, tanto faz. Um jogo pode te inspirar, mas é sempre algo positivo. Até quando o jogo quer te causar medo, pode ser, de certa forma, positivo. Sei lá, adrenalina? Jogos são experiências que você vivencia de uma forma que você nunca poderia. Citando de novo o exemplo de FNAF. O FNAF é um jogo que você nem sempre vai ter reações positivas jogando. Você vai tomar susto. Vai ter um pico de adrenalina quando você toma um susto. Mas por que as pessoas gostam? História? Narrativa? É diferente? É legal? É bacana a narrativa do jogo ali? A dinâmica do jogo? É isso? É isso? Os jogos te influenciam, principalmente, ao meu ver, a pensar. Você pode jogar Homem-Aranha, se sentir tocado pela história do Peter, que salva várias vidas e virar bombeiro. Sabe o que eu tô querendo dizer? Mas vamos trazer um estudo aqui. A Universidade de Oxford fez um estudo recentemente chamado o seguinte. Videogames violentos não se mostram associados à agressão de adolescentes. Pesquisadores de Oxford Internet Institute da Universidade de Oxford não encontraram relação entre o comportamento agressivo em adolescentes e a quantidade de tempo gasto jogando videogames violentos. Jogar um jogo não vai te tornar violento. Da mesma forma que jogar um jogo, sei lá, Gran Turismo, um jogo de Fórmula 1, não vai te tornar um corredor na vida real. É por isso que é diferente. O pessoal que fez o GTA Academy sabia que um gamer não pode se tornar um piloto na vida real. E é por isso que eles pegam esse cara, fazem um treinamento com ele, pra aí sim ele ter a chance de virar um piloto profissional. Ter a chance. O jogo não vai influenciar ele a se tornar um piloto pica. Mas se ele tiver o treinamento necessário pra isso, aí ele pode. Essa é a diferença. Jogos não vão se tornar violentos. Mas não quer dizer que você não tenha uma reação negativa jogando. Não quer dizer que você não sinta raiva jogando. Quando você tá jogando um LOL ali e tem algum imbecil no seu time, não quer dizer que você não vai ter uma reação negativa, que você não vai ficar com raiva, que você não vai xingar. Você vai, porque você é um ser humano como qualquer outro. Mas não quer dizer que você vai jogar LOL e vai tirar alguém na rua ou caralho. Não quer dizer que você vai jogar GTA e vai atropelar a gente na rua. Um exemplo muito bom, Pathologic 2. Recomendo muito o vídeo do Felipe Ramos sobre isso. O Pathologic não é um jogo pra você se divertir. Não é um jogo pra você ficar feliz. O jogo quer te mostrar como é ser miserável. Como é passar fome. Como é estar sem esperanças. Esse jogo, ele faz isso de forma muito, muito foda. Eles vão sim te influenciar, mas sempre algo positivo. Quem faz alguma merda, essa pessoa já é perturbada, não fode. Jogos não tem nada a ver com isso. Quando você joga o Pathologic e passa por várias dificuldades, por várias merdas, você fica maluco jogando aquela porra. No final, ele te influenciou como sensação. Você sentiu que você teve a missão cumprida. E você conseguiu realizar todas as paradas que tinha lá no jogo. E agora você tem um ótimo exemplo de como é um jogo que te fez ficar maluco. Porque esse jogo é filho da puta. Ele te faz ter várias sensações desgraçadas. A dificuldade do Pathologic, ela não é difícil. Ela é injusta. Então você fica frustrado. Você fica irritado. Ao meu ver, a minha conclusão disso tudo é assim que os jogos te influenciam, tá ligado? Eu tô falando como um leigo aqui, tá ligado? Vocês pensam o que vocês quiserem. Mas os jogos, eles influenciam vocês a ter sensações diferentes. Essa é o X da questão. Eles influenciam vocês a formas de entretenimento diferentes, tá ligado? Tipo, porra, jogou Pathologic, você se fodeu lá jogando. Mas, caralho, você jogou e zerou Pathologic, tá entendendo? Então, tipo, quando você entrar numa conversa com seu amigo, você vai poder falar sobre isso com ele. Você vai falar, mano, aquele jogo lá, mano, é fudido. Mas ele é genial de diferentes formas e pá, tá entendendo? Esse é o X da questão. Você pode jogar um jogo, ter uma ideia e transformar isso em profissão. Da mesma forma que outros criadores de conteúdo me influenciaram a começar a criar conteúdo. Você joga Minecraft, você pode ter ideia de virar engenheiro. Você joga Fórmula 1, você pode sonhar em se tornar um piloto de verdade. Mas quando você joga um jogo violento, quando você joga um GTA da vida, não quer dizer que você vai sonhar em se tornar um bandido. Tá entendendo a diferença? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Justamente porque são mídias diferentes, que te causam experiências diferentes. Você pode jogar um jogo e não sentir nada. E não ser influenciado de nenhuma sensação. Em nada particular. Você só jogou porque é legal. E ponto. E seguiu sua vida. Tá entendendo onde eu quero chegar? Espero que eu tenha explicado bem. Se não expliquei também, foda-se. O canal é meu, vai ficar assim mesmo. Não vou explicar mais nada, não. Tem um Apoia-se, por favor, me ajude no Apoia-se. Você vai estar me ajudando a pagar os meus editores, né? A fazer o trabalho pra mim de forma completamente injusta e com uma carga horária bem grande de trabalho e ganhando muito pouco. por isso. E siga nas minhas redes sociais, tá ligado? Se quiser também pode virar membro. Você vai estar ajudando a eu pagar esse canal do mesmo jeito. E tamo junto.